Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. Pelos olhos de Dodô, já passaram infinidade de gente viva. Pelas mãos de Dodô, entre a terra e o choro, 20 mil mortos descansaram. No rosto, já vencido pelo tempo, e a barba branca, os olhos vivos, conta as histórias que se escondem dentro das capelas, por trás dos túmulos e no meio das flores do cemitério público municipal de Serra Talhada. Aos 25 anos, Francisco de Assis, seu nome de batismo, ouviu que seria dele a missão de cuidar daqueles que já não fazem mais parte da rotina dos vivos. Esse perfil completo você pode acompanhar no site faroldenoticias.com.br. Por volta das 7 horas dessa quarta-feira, dia 15 de novembro, um princípio de incêndio tomou conta da sala dos professores da creche Roseli Xavier, no bairro Vila Bela, em Serra Talhada. De acordo com funcionários, ninguém se feriu, mas livros paradidáticos dos alunos foram destruídos, além de dois aparelhos de TV, um computador e demais equipamentos da sala. A direção trabalha na limpeza da entidade para o recomeço das aulas. Vizinhos ouvidos pelo farol afirmaram que o fogo acabou assustando muita gente, mas felizmente o sinistro ocorreu no feriado. Três apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina da Mega Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira, dia 14 de novembro. Nenhum apostador no país acertou as seis dezenas do concurso 2656 da Mega Sena e o prêmio acumulou para 43 milhões. O prêmio da quina em Pernambuco foi de R$ 47.313,97. As apostas vencedoras feitas no Cabo de Santo Agostinho, em Caruaru, no Agreste e em Petrolina, no Sertão, foram do tipo simples. Veja os números sorteados. 20, 24, 27, 46, 57 e 58. E no Falando Francamente desta quinta-feira, dia 16 de novembro, Giovanni Sá recebeu o presidente do Podemos, Airon Lourenço. Essas e outras informações você acompanha no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol de Notícias, há três anos iluminando você.